No Jornal Nacional, às 8h30 de Brasília. Até lá. O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que desobriga os policiais a usarem câmeras corporais em operações de revide. A Defensoria Pública do Estado tentava reverter uma decisão da Justiça de São Paulo. O SP2 vai mostrar como será o funcionamento do comércio no último dia do ano. Quem deixou para a última hora vai conseguir fazer as compras nos mercados públicos da capital. Mas para quem se organizou agora é cuidar das contas como a Camille. Aí agora só ano que vem para nós gostarmos de novo. A disputa pelo pódio da São Silvestre, atletas da elite fizeram o último treino hoje no Ibirapuera, zona sul da capital. O último brasileiro a vencer a São Silvestre deu a dica. Só tem duas maneiras de ver se eu sou Silvestre. Ou você está bem ou você está bem. E ainda as interdições da Paulista para o Réveillon começam daqui a pouco. Está tudo pronto para se despedir de 2023 e celebrar o ano novo. A Odete não vê a hora. Nem começou, que é amanhã e eu já estou aqui dançando. É agora, ao vivo, aqui no SP2. Boa noite para você. 2023 está chegando ao fim e na Avenida Paulista não só o palco da virada está montado, como já fizeram também os testes de som para os shows que vão dar aí o ritmo da festa. O Réveillon deve reunir mais de 2 milhões de pessoas. Para isso, tem um grande esquema de segurança. O transporte coletivo também vai ter um funcionamento especial. O Renato Biasi está de olho nos últimos ajustes e vai contar tudo para a gente. Oi, boa noite, Biasi. E agora já está tudo pronto por aí? É isso que tem que mudar, de verdade. A seguir, a previsão do tempo para a virada. Será que vem chuva, hein, Tio Bichoya? Pois é, né, Ana? Todo mundo quer saber. Amanhã vai ser bem parecido com hoje. Sem sol e chuva fraca. Agora, para a hora da virada, eu falo daqui a pouco para você. E agora você vê imagens da Rodovia dos Imigrantes no trecho de Planalto. Trânsito fluindo tranquilamente em direção ao litoral. Agora são 7h36. O SP2 volta já. 7h38 agora. Amanhã é dia de São Silvestre na tela da Globo. E hoje os principais corredores, aqueles do pelotão de elite, treinaram pela última vez antes da prova. Na capital, você vê que hoje fez 27. Amanhã deve fazer aí 28 graus e na segunda-feira também, Ana. Está dado o recado da previsão. Todas as índices para você se programar. Feliz ano novo. Para você também, meu amigo. Valeu. Que seja um 2024 de paz. Para todo mundo. Valeu, gente. E antes da gente se despedir aqui desse último SP2 de 2023, a gente mostra para você aqui projeções aqui na ponte estalhada atrás da gente, desejando paz e harmonia em 2024. É o nosso desejo aí para todos vocês que seja uma virada muito feliz. E a gente fica por aqui. As nossas reportagens estão todas lá no Globoplay. O Jornal Nacional começa às oito e meia. Uma boa noite e um excelente começo de 2020. Assista agora a sua novela das sete, Fuzuê. Saborei com mortadela ouro perdigão é a mortadela de todo o país.